Se eu falar o que eu preciso, você já tem um empresário seu que já tem de 9 a 10 jogador na seleção brasileira, que é o Juliano Bertolucci. Cara, eu não posso e jamais faria isso de uma parte, de uma leveandade incrível por parte de alguém, mas é uma coisa que não precisa. É desnecessário você ter o Matheus Cunha, por exemplo, que é dele, que por sinal, quem manda no futebol na Premier League é o Kia, que é junto com ele. Que por sinal, o Fernando Diniz sempre vai para lá. Então você, Fernando Diniz, você tem o mesmo empresário que tem vários jogadores que jogam na seleção brasileira e são convocados. Está tudo bem, até aí está tudo bem, não tem problema nenhum. Só que tem uma coisa, é meio esquisito isso, porque se fosse no Xemburgo, a imprensa toda, a maioria da imprensa tudo ia falar o quê? Vocês sabem disso, vocês sabem disso. Agora, é antiético? É, para mim. Precisava? Não, não precisava. Que por sinal, o Juliano Bertolucci manda no Curitia. O Juliano Bertolucci faz todos os negócios, que por sinal, é um dos melhores empresários do mundo. Não estou dizendo de nada não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um monstro de empresário. Eu acho que é o cara que domina o futebol brasileiro. Qualquer jogador que tenha que ser negociado, tem que conversar com ele. Principalmente na Premier League. Mas pera um pouquinho, eu contrato o João Pedro. Eu convoco o João Pedro. O que o João Pedro fez para ser convocado? A invocação da última data FIFA para essa, os 24 nomes que você trouxe, 10 foram novidades. Praticamente 50%. Quando a gente olha do jogo para o Uruguai, para a diferença de escalação do jogo contra a Colômbia, a gente está falando de 6 mudanças no time titular. Isso por opção ou questão técnica também, lembrando, deixando isso claro. E 5 novidades saindo do banco de reservas também em relação ao jogo contra o Uruguai. São muitas novidades, são muitas mudanças. Tanto na escalação quanto na convocação. Falando em conexões. Como fazer as conexões? Como gerar as conexões em tão pouco tempo com tantas mudanças? Sendo algumas forçadas por lesão e outras por opção. Então, a gente não vive no mundo real. As mudanças são feitas. O mundo ideal seria fazer menos mudanças. Mas eu tenho que perceber com quem que a gente vai fazer as melhores conexões. Então, eu resolvi se eu troquei alguns. E não for que eu troquei a maioria. Talvez a maioria não troquei por vontade própria. O Paquetá era o jogador para estar aqui. O Neymar era para estar aqui. O Danilo, o Casimiro poderiam estar aqui. Todos esses caras, tem muita gente que lesionou o Vinícius Júnior. Então, assim, teve muito problema de lesão no meio também. E outros jogadores que também não eram tão ambientados com a seleção. O que você precisa ver e avaliar em pouco tempo. Quem vai se adaptar melhor e conseguir produzir os melhores resultados. Depois de um tempo que eu estiver aqui. Que a gente tiver uma seleção melhor de jogadores. Você vai poder, assim, estabelecer outros parâmetros daqueles jogadores que responderam melhor o ambiente da seleção. Mas se eu pudesse manter jogadores e ficar contente e tivesse tido menos lesões. Provavelmente a gente teria tido menos mudanças. Para aí, assim, você aprofundar as conexões. Mas eu acho que o processo... E o processo de processo, esse é o processo. Assim, não é assim. Se é um processo, é um processo. Se não fosse um processo e tinha que se resolver tudo imediatamente. Aí, talvez, a sua pergunta tivesse mais sentido. Mas eu estou... Tem jogadores que poderiam estar aqui. Mas quando você pensa na Copa do Mundo. Você vê que dificilmente ele vai estar. E se você não forma um novo jogador para a seleção. Quando chegar mais próximo da Copa do Mundo. Você não vai ter um jogador... Porque o outro treinador não convocaria mais o Neymar. Talvez o Abel Ferreira não convocaria. O Mano não convocaria. Eu não sei se o Ancelotti vai convocar. Porque quando o treinador se sujeita a estar dentro do helicóptero do jogador... Obrigado à Rede Globo por ceder as imagens para nós. Muito obrigado. Essas imagens da Rede Globo. Está vendo o novo pli-pli? Rede Globo. Aí, ó. Quem que é esse aí? Ricardo Rosa. Que é o preparador físico. Médico. Acho que é o médico. O médico. É o médico. Dá uma olhada. Aí o médico. E aí o grande Fernando Diniz. E aí o jogador. Pô, aí o treinador viajando de helicóptero. É uma coisa impressionante. Isso me deixa com um nojo. Me deixa de uma forma tão... A verdade, eu não tenho nem vontade de torcer para a seleção. Essa seleção da CBF, eu não tenho vontade. Aí eu vejo isso. Aí eu fico com mais raiva ainda.